Oi, gurias! Fala, gurizada, beleza? Um diário de gravidez em que, meu amor, veio participar! Finalmente estamos grávidos! Opa, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Gente, eu trouxe o Bruno pra participar desse diário de gravidez. Eu acho que ele não vai ter paciência pra participar de todos. Porque eu tô gravando dois por mês. O que tá trabalhando? Homens, homens. Mas acho que pelo menos um a cada trimestre você participa. Ah, sim, sim. De vez em quando eu vou arrastar ele pra cá, mas eu sei que não tem. Quando a evolução estiver bem evoluída, a circunferência estiver bem circunferenciada. Sabe as coisas? Aí quando for mais real, aí você vai participar mais. Porque, por enquanto, assim, a ficha não cai, né? Começando por aí. É, um pouquinho. Um pouquinho, já caiu. Gente, esse diário de gravidez, na verdade, ele seria da semana 6 e 7. Mas a gente já vai adiantar pra vocês que, na verdade, esse diário é da semana 5 e 6. Por quê? Conta. Porque chegou na hora de fazer o teste, o doutor introduziu lá uma câmera e falou, opa, não é 7, é 6. É. Como eu ovulei uma semana mais tarde, aí ele falou, olha, você não está de 7 semanas e 3 dias como, né, daria pela data da última menstruação. Você está de 6 semanas e 3 dias. Então, voltemos uma semana. Voltamos uma semana. Então, esse diário, na verdade, é da semana 5 e 6. Isso significa que ela descobriu, assim, praticamente no dia, né? Muito rápido, né? O médico falou, ele falou, meu Deus, Tami, você descobriu a tua gravidez muito cedo. Tipo assim, eu acho que no minuto que deu pra aparecer o positivo, eu já estava lá fazendo o teste. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho dos sintomas da semana 5, no caso, que o Bruno estava viajando, né, amor? Então, ele não vivenciou comigo, assim, pessoalmente, né, só a distância. Na semana 5. Então, foi a primeira semana que eu tive a consulta com o Obstetra. E aí, o Obstetra fez o ultrassom por cima da barriga mesmo e foi onde já deu pra ver o saquinho gestacional e o embrião. Lembra, eu te mandei o vídeo e tal. Bonitinho. A gente não entende muita coisa ainda, né? O saquinho gestacional é uma bolinha preta no meio do nada. Parece um satélite no meio do buraco, meu irmão. E aí, mas já deu pra ver o embrião, coisa que ainda não tinha dado de ver na nossa primeira ultrassom. Então, até agora, a gente fez três ultras. Foi muito legal, mas assim, aí ele falou, ó, vai ter que fazer uma ultrassom aí no vaginal pra que dê pra ouvir o coraçãozinho. Daí a gente marcou pra próxima semana. Então, beleza. Já tinha o embrião, já tinha o saquinho gestacional. Eu comecei a ter muita sensibilidade no mamilo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Muito, muito, muito sensível. Não é dor, não é coceira, não é ardência, não é nada. É sensibilidade mesmo, assim, você não pode encostar. Outra coisa que até eu liguei pro Bruno, eu comecei a me sentir muito indisposta. Então, lembra, eu liguei chorando pra você, né? Que eu tava cansada, que eu não aguentava. Então, eu comecei a me sentir muito cansada, assim. E como eu falei pro Bruno, falei, amor, eu não tenho enjoo, graças a Deus. E tomara Deus que continuemos assim. E o papai aqui de primeira viagem imaginava que a mamãe fosse ficar enjoada mais pra frente. Quando, na verdade, é no início. E, nossa, também de boa. Bem tranquilo quanto a enjoo. Acho que não teve nenhuma vez, né? Não, nenhuma vez. Eu não tô enjoada, não tenho me sentido enjoada, graças a Deus. Mas, então, como eu não me sinto enjoada, eu não me sinto, assim, grávida, sabe? Porque não mudou muita coisa, assim, no meu corpo e tal. Isso era na quinta semana. É, na quinta semana. Meu peito também não cresceu, meu peito tá normal. Apesar da sensibilidade no mamilo, o peito não cresceu. Não tenho enjoo, então pensei, ah, beleza, vou tirar de letra, uhul, né? Vida louca. E não. E aí, tipo assim, eu comecei a subir a escada aqui de casa. Quando eu subi a escada correndo, eu já cansava. Chegava lá em cima, tipo... E aí, comecei a me desesperar. Falei, meu Deus, é sério, eu vou ter que desacelerar. Eu liguei pro Bruno chorando, não sei o quê. Aí você me acalmou, né, amor? Acalmei. Falei, não, se preocupa, vai piorar. Tá vendo? Mas assim, nesse quinta semana, pelo menos, foi pra mim, né, do que a gente pôde trocar. Realmente foi isso, mas a indisposição. Tava mais indisposta, um pouquinho mais cansada. Mas fisicamente, bem tranquilo, assim. Coisa boa, coisa boa. Muita vontade de comer carne. Nó carne, 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 carne. Verdade. Né? Teve um dia que eu descongelei um pedaço de carne e, tipo, fiz na frigideira, assim, era onze e meia da noite, eu levantei da cama pra fazer, tipo, um pedaço de carne. Isso nunca aconteceu. Primeira vez, foi bem inédito isso. E muito louco, assim. E isso acho que tem acontecido já faz algumas semanas. Tipo, eu não tenho desejo, eu não tive nenhum desejo, assim, né? Tipo, ah, estou com desejo de tal. Mas eu vejo as comidas, eu quero comer. Então, assim, que nem ontem, eu até tava vendo... Eu abri, tipo, o iFood pra ver qualquer coisa que tivesse na promoção pra comprar barato, assim. Aí eu vi um prato com almôndegas. Falei, amor, eu quero almôndegas. É verdade. Que almôndegas. Não quero almôndegas. Tipo, assim, aleatória. Nove horas da noite eu queria fazer almôndegas, assim. Então eu tô... Eu não tenho desejos, mas tudo que eu vejo na frente eu quero comer. Então tá. Mas a carne, assim, na quinta semana... Meu Deus, parecia que eu era um animal, assim, atrás de carne, carne. Ah, e a sensibilidade no peito passou em três dias. Foram só três dias, assim, que eu senti mais sensíveis mesmo. Então eu acho que essa sexta semana... Essa quinta semana, eu falo sexta aqui na minha cabeça ainda... Essa quinta semana que o Bruno não tava, foi tranquilo. Não teve nada de mais, assim. Eu acho que a gente teve mais novidades agora nessa nova... Na nova sexta semana, né? Então... Ah, semana sete, então, eu acho que a fome, né, amor? Fala aí. A bichinha tá comendo, é um dragãozinho. Mas, pelo menos, ela tá mostrando mais interesse em comer, né? Se na quinta semana ela já mostrou isso, na sexta, já... Já fui pra prática mesmo, sabe? É, é porque eu sempre comi pouco, né? O Bruno sempre fala, assim, que eu como pouco. Eu sempre acabo sobrando alguma coisa no prato. Nem passarinho mesmo. Eu como igual um passarinho. Eu como muito pouco, gente. Pouquinho em pouquinho. E eu não... Eu não continuo, assim, eu não tô comendo por dois. Eu não estou comendo mais. Eu só estou comendo, tipo, eu como agora, dá, tipo, uma hora e meia, duas horas. Eu já tô morrendo de fome. Por exemplo, o que é mais claro pra mim é que nós sempre comíamos por volta de oito horas da noite, oito e meia. A janta. Agora dá seis e pouco, ela não vai comer. Quero comer agora. E daí, tipo, eu como seis e pouco, aí dá oito e pouco e eu quero comer de novo. Quero comer de um pouco, exatamente. Esses dias a gente fez um... Eu amo sopa, né, gente? Sopa é janta, sim, né? Tem gente que fala que não é. Sopa é janta. E eu amo sopa, então eu fiz uma pratada de sopa. Até o Bruno falou, meu Deus, amor, você vai comer tudo isso? Uma montanha. E eu comi aquela pratada de sopa, deu, tipo, duas horas e eu fiz uma baciada de pipoca. Então, assim, eu tô sentindo muita fome. Que, né, a gente almoçou faz o quê? Uma hora e meia, né? Foi. Falei, amor, vamos terminar esse vídeo, vamos fazer comida, pelo amor de Deus. Verdade. Eu tô bem esfomeada. Aí, nós tivemos três compromissos essa semana. A primeira, então, foi a ultrassom que a gente fez pra ouvir o coração do bebê. É a ultrassom intra... Intravaginal. Intravaginal. Eu não sei a diferença de intravaginal ou endovaginal. Enfim. Depois a gente descobriu. Por dentro da periquita. Então, como é que foi ouvir o coração do bebê? Foi. Olha só, sendo bem sincero, o médico, ele, beleza, ok, educado e tal. Não foi muito sensível. Mas foi uma coisa, assim, tão robótica, tão prática, como se você fosse, sei lá, fretar um ovo. Não tem uma sensibilidade, não tem uma história, um enredo. Não dá pra cair uma lágrima dos olhos naquele momento. Mas, assim, é vibrante quando ele põe lá o aparelho e... Aí você fala, opa. Tá onde que tá saindo? Não é o do coração da Tânia, sabe? E aí você vê nas imagens o vermelhinho, né, do embrião, que é o sangue, no caso, já pulsando. Olha, é bacana. É legal, né? Depois quando você volta, assim, é... Quando a gente entrou, assim, no carro, pra gente... Tipo, entrou no carro e se olhou e conversou, e não sei o que. Nossa, é muito emocionante, né? Aí sim, aí sim, bateu. Mas lá dentro, porque é uma coisa tão prática, tão rápida. Tanto é que a Tânia quis gravar, e aí o médico foi tão rápida, a Tânia... Posso gravar de novo, Eli? Olha, eu não gosto muito disso, mas... É, eu não entendi por que que ele falou, tipo assim... Eu vou deixar. E eu esqueci de perguntar pro médico também. Eu acho que talvez fosse invasivo, ou... Não sei. Eu não sei, porque ele tava lá olhando e tal. E depois foi super educado, explicou várias dúvidas que eu tinha e tal. Muito querido, assim. Só na execução mesmo do... É que eu acho que ele já tá tão acostumado a ver tanto coraçãozinho e tal, que pra ele não deve ser muito emocionante, assim, mas, pô... Né, pros pais, é nosso filho, cara, é nosso bebê, como assim? Então foi muito emocionante, muito legal, assim, a gente ouviu o coração do bebê. Eu já tô doida pra comprar aquele aparelho que você escuta por fora, assim, que eu quero ficar o dia inteiro escutando o coração do meu neném. Aí a gente teve também essa semana a reunião com a enfermeira obstétrica, né? Foi muito legal, ela esclareceu várias dúvidas. Querida, querida. Muito querida, né? Deus parabéns pro Bruno, que ele tá me acompanhando. E o Bruno tá sendo um paizão, gente, de verdade. Tá sendo assim... O Bruno sempre me tratou bem, porque senão eu não tinha nem casado, né? Primeiro de tudo. Ele sempre me tratou muito bem e tal, mas... Eu nem te falei que eu ia falar disso. Mas, tipo, essa semana em especial, porque, assim, quando a gente descobriu a gravidez, logo o Bruno viajou. Então ele ficou 15 dias viajando e eu fiquei sozinha. Então é essa semana que a gente tá mais curtindo a gravidez, assim, né? Que também tá um pouco mais real... Tá se alongando? Que também tá um pouquinho mais real, a gente tá conseguindo, né? A gente ouviu o coração, teve as consultas, os exames e tal. Então tá tomando um pouco mais de forma, a ficha tá caindo um pouco mais. E o Bruno tem sido um paizão, assim. Se antes ele me tratava bem, fazia as coisas por mim, ele tá me tratando igual uma rainha agora, né, amor? Você tá maravilhoso! Então, assim, antes eu falava, ai, amor, pega um copo de água. Às vezes ele falava, ai, amor, já deitei, pega lá você, não sei o quê. É porque tem a regra da cama, né? Isso é importante. A regra da cama é o seguinte. Quando um quer pegar alguma coisa e tal, deseja que o outro pegue, enquanto a outra pessoa estiver em pé. Se estiver deitado, tá bom. Mas mesmo assim, tipo, outras coisas. Às vezes você tá lá no escritório fazendo suas coisas, eu peço as coisas, você faz, entendeu? Sim, isso. Ontem, tipo, eu tava jogada no sofá e falei, ah, amor, queria a sopa, pega pra mim. Tipo, ele vai lá, pegou a sopa, esquentou. Esquentou duas vezes, porque a primeira tinha ficado fria. Aí eu falei, hein, amor, tá fria essa sopa. Ele foi lá, esquentou de novo, pegou suco. Então assim, tá me tratando. Se eu já era mimada, meus amores, vocês não me viram grávida. Ela vai querer ficar grávida sempre. Sempre. Dezoito filhos. Então assim, o Bruno tá sendo um paizão, amor. Você tá arrasando, você tá maravilhoso. Aí ele vem, aí ele beija a barriga, aí ele conversa com o bebê. E eu achei que você não ia fazer isso assim tão cedo. Não, tem que fazer. É importante, desde o começo, tem que colocar o hino do Palmeira. Não! Tá doido? Isso não. Sabe assim, cantiga de Nina? Coisa boa, só coisa boa, qualidade. Tonto. Não, mas brincadeira. E ele vem, e ele passa a mão direto assim. A gente tá assistindo filme, não sei o que. Ele vem e fica com a mão assim, em cima da minha barriga. Ai amor, muito lindo, lindo. Já tem um calombinho. Tá, tem um calombinho. Já sempre teve, né? Agora tá um pouco maior, porque agora é de verdade. Antes era só bacon. E a gente também teve, então, a nossa consulta com o obstetra. Nossos exames, tá tudo lindo, maravilhoso, tá tudo certo. Só minha vitamina D, que tava um pouquinho abaixo. Então ele me, eu vou suplementar a vitamina D. Sim. Mas de resto, tudo maravilhoso, tudo certo. Só esperar. Né, meu amor? Isso. Esperar com muita paciência. Agora o próximo exame é com 12 semanas, é isso? Agora é. Nossa consulta agora vai ser só com 12 semanas. Até porque a gente vai viajar. Ele falou que também podia viajar, tudo bem, não tinha problema e tal. Falei, ai doutor, só me dá um remédio pra dormir na viagem, pelo amor de Deus. Que não é todo remédio que grávida pode tomar. É. Então ele me receitou um remédio que eu posso tomar e tal. E acho que foi isso, né? Sim, foi isso. E estamos ansiosos pro próximo, porque o próximo já vai ter algumas coisas que vamos poder enxergar. A gente já marcou a nossa ultrassom morfológica pra quando a gente tiver de 12 semanas. Então, só em maio, né? Hoje é março ainda, na nossa... Que dia é hoje? Vinte e nove? Vinte e sete, não amor, vinte e sete. Vinte e sete de março. Então eu esqueci de falar, hoje é vinte e sete de março. A nossa morfológica é só pra maio, mas a gente já marcou, porque a gente tá ansioso pra ver os pedaços do nosso nenê. Os pedaços completos. Os pedacinhos, a perninha, a mãozinha, os dedinhos. Vamos ver se a gente consegue fazer em 4D, 5D. É, 4D, a gente marcou em 4D pra ver o rostinho. Temos umas fotos lá do doutor, nossa, espetacular. Top, né? Muito legal. Então, gente, eu tenho agora aqui aquelas perguntinhas que eu tenho sempre anotados que todos os diários eu vou responder algumas delas. Não todas, porque não tem como responder todas e tal. Então, de quantas semanas você está? Então, hoje eu estou de sete semanas. A gente fecha as semanas todo sábado, né? Hoje é domingo, então ontem a gente fechou sete semanas. Tamanho do bebê. Eu tenho um aplicativo muito legal que ele conta pra gente o tamanho do bebê, o peso e tal. Muito legal. No ultrassom estava 1,63. Não, 0,64. 0,64. 3 ou 4? Acho que é 3. Então, era 0,63. Não tinha nem um centímetro. Tanto que o doutor falou, Tami, faz uma ultrassom com umas 9 semanas. Porque pra saber exatamente a data do teu parto, é ideal que o bebê esteja com pelo menos mais de um centímetro. E ele ainda não estava, né? O período é entre 9 e 10 semanas. Pra chegar nesse tamanho. Isso. Então, gente, a gente vai falar pra vocês o peso e o tamanho do bebê na média que aparece no aplicativo aqui. Porque a gente não tem como ter certeza todas as semanas. Mas vamos colocar aqui embaixo depois o aplicativo, caso alguém tenha interesse em baixar. Isso, isso. É muito legal que consegue ver como se fosse o bebezinho, né? Claro que é uma média, é algo genérico. Mas ele está, então, mais ou menos, né? De 6 semanas com 1,3 centímetros e 0,5 gramas. Gente, ele tem meia grama. Meia grama, amor? Uma ervilha. É uma lentilha. Uma lentilha. Uma lentilha. Gente, é tudo isso que mede o nosso baby. Uma lentilha. Ai, bonito. É, ganho de peso da mãe. Não sei porque eu não me pesei essa semana. Não estou muito preocupada, assim, com isso também. Mas, não sei se ganhei alguma coisa. Eu ganhei uma barriguinha só, né? Depois eu vou mostrar aqui. Roupas, comprinhas ou o que eu parei de usar? Comprinhas recebidas e o que eu parei de usar. Eu não parei de usar nada, porque ainda, né? Minha barriga mal aparece. Não tenho recebidos, porque ninguém ainda sabe do neném. Então, não tem como ter recebidos. Mas o que? Temos comprinhas! Que é claro! Isso já começou. E essa mamãe tem comprinhas, né? É, a primeira... Eu comprei três... Duas vezes, né? Então, a primeira coisa que eu comprei foi... Olha o tamanho desse negócio, gente. Tá ligado o ventilador, por isso que tá voando a etiqueta. Um bode! Coisa mais gotosa, gente! É verde ou é azul isso, amor? É azul. Azul? Sim. Comprei na C&A, tamanho 0 a 3 meses. O nosso baby vai nascer em novembro. Vai ficar o quê? Com as pernas e com os braços de fora, porque vai ser calor. Então, esse aqui é pra ele usar já quando nasce. Lindo, né, amor? Sim. R$25,00 na C&A. Aí, outra... Vou fazer comercial? Vou fazer pra ver se volta a minha parceria com a C&A. Saudades. Aí, aqui, gente, comprei outro bodyzinho branquinho também. E eu tô comprando de tamanhos meio diferentes. Esse é de tamanho 3 a 6. Branquinho básico também, lindo. E esse daqui de manga longa. Segura isso, amor. Olha que gostoso essa malha. Lindo! E esse daqui, gente... Olha, sinta a malha. É muito gostosa essa malha. É boa. E esse daqui é tamanho de 9, de 6 a 9. Aí, eu comprei o quê? O Bruno é muito prático, gente. Ó, me mostra o negócio, já guarda, fala o próximo. Não, você tem que falar do tecido, da costura. Nossa. Comprei isso aqui, gente. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho da minha mão, quase. Não sei se é pra mim. Olha isso, gente. Se nascer de uns 4 quilos, não entra. Entra, sim. Tamanho 0 a 3 também. Comprei o que tava numa promo muito boa, de 59 por 29. Adoro promoção. E aí, tipo assim... Na verdade, ele tava na seção masculina. Daí, dá pra usar assim. Se for menino, ó. Homenzinho, aí você usa mais comprido. Se for menina, dá pra dobrar aqui. Dá pra tirar o cordão também. Mas olha o tamanho disso. Gente, uma bermuda. E compramos o quê? Um sapato. Porque a gente não tinha sapatinho direito pra mostrar nas caixinhas que a gente quer mostrar pra família. E aí, eu comprei o quê? Um All Star cinza. Ai, gente. Olha isso. Olha o All Star, gente. Que coisa mais bonita, tias. É uma gracinha mesmo. Muito lindo. O All Star tamanho 1. Tudo isso. Dá pimpolho. Então, essas foram as nossas comprinhas, gente. Cinco itens para o nosso baby. Tudo ainda neutro, cinza, branco. Porque, né, não sabemos quem vem aí. É... Produtos que eu estou usando. Eu mostrei já no vídeo anterior. E continuo usando o creme da CeraVie. E o óleozinho. Nada mudou. Como está o sono? Ah, mas você tem que falar tirando a da minha parte, né? Porque, gente, eu tô me recuperando de uma gripe. Vocês viram que ele tá tossindo, igual um cachorro nesse vídeo. Esses últimos três dias, vamos dizer que eu não dormi muito bem. Eu não dormi muito bem. Na verdade, assim, me mandaram para o quarto de visita, na verdade. Gente, desde que ele voltou, ele tá ruim da gripe, assim. Ele tosse à noite, ele me acorda, nariz trancado, aí... Ai, gente, é um saco. Difícil. Foi assim, a semana toda. Esses três últimos dias, então, eu tô dormindo no quarto de visita. Juro, eu atropelei. Falei, não, amor. Pelo amor de Deus, eu preciso dormir. A última noite que ele dormiu comigo, ele me acordou nove vezes. Da meia-noite é em seis. Em seis horas de sono, ele me acordou nove vezes. Nem meu filho vai fazer isso. Nem nasceu, eu já tô treinando. Acabou nada direto. Nem nasceu, eu já tô treinando. Eu falei, não, amor. Vai dormir lá no quarto de visitas, até se melhorar dessa gripe, porque pela minha sanidade mental, eu preciso dormir. Eu disse pra elas, você tem que entender que isso já é um processo preparatório, entendeu? Uma vez por mês, você vai ter que rolar esse intensivão. Uma vez por mês? Mas foi uma semana. Então, uma vez por mês, durante essa semana. Então, o meu sono, ele, na verdade, é assim, eu tenho sentido um pouco de insônia. Quando eu acordava com o Bruno tossindo, às vezes eu só falava, amor, vira de lado que você tá tossindo e tal. Ele, beleza, né? Ele, né, acordava, mas eu acordava. E aí, eu demorava pra pegar no sono. Aí, eu perguntei pro meu obstetra se eu podia tomar um remedinho que eu já tomava antes da gravidez, que é uma vitamina. Não é uma vitamina, ele é um calmante, assim, natural. Já falei pra vocês várias vezes, ele é um fitoterápico. Ele falou, ó, pode tomar, não tem problema, justamente porque é natural. E aquele calmante, ele me acalma mesmo, assim. Então, eu durmo a noite toda. Ele induz um sono profundo que, geralmente, eu não tenho quando eu não tomo ele. Movimento do bebê? Não tem movimento. Na verdade, tem. A gente só não sente, né? Sentir falta de comida ou bebida? Hum, acho que não. Falta, não. Eu tô com vontade, mas não é um desejo. É só vontade, assim, de comer sushi mesmo. Podemos providenciar aí essa semana. Pra quem acha que grávida não pode comer sushi, pode sim, tá, gente? O sushi não transmite toxoplasmose, mas tem que ser peixe fresco e de um lugar que você conheça procedência. Caso contrário. Caso contrário, evite. O que mais, amor? Desejos. Desejos eu não tive. Inchaço eu também não tenho, também. Espero que seja até o final. Como está o humor? Tá de boa. Tá de boa, né? Tá de boa. Quando eu não dormia, né? Ai, quando eu não dormia, eu acordava pistola. Pistola da rua. Mas daí era sono, né? É, ansiosa para contar pra família. Essa semana vai ser especial pra gente. Essa semana a gente vai viajar daqui dois dias. E aí a cada dois dias a gente vai contar pra uma família diferente. Então assim, a gente tá bem ansiosos. Ó, hoje é domingo. No próximo domingo já vai estar toda a família sabendo. Isso. Ó, na avó. Nossa, vai ser muito especial. Vai ser muito legal, gente. Muito legal. Então eu vou gravar pra vocês as reações e tal. Acho que vocês já vão ter visto, né? Que eu já vou ter postado, com certeza. O melhor momento da semana até agora. Ah, ontem, né? Não precisou trabalhar? Ficamos juntos todos o dia todo? Não, ontem foi um dia muito gostoso mesmo. Ontem foi um dia bem gostoso. A gente saiu, foi pra praia comer pastel de praia com caldo de cana. Depois nós fomos pra pracinha pra passear com os cachorros. Foi muito gostoso. Lá tem um campo com vários outros cachorros que brincam. Enfim. É um campo de futebol, assim, fechado, que eles reservaram só pra cachorros. Pra quem é de Vila Velha, fica na prainha. Aqui em Vila Velha mesmo. Muito legal. Nossa, bem gostoso. Aí o pessoal vai lá, faz piquenique. Pra criança é ótimo, porque tem escorrega, pula-pula. É muito legal. E ontem nós estávamos indo embora, inclusive, e tava rolando um chá revelação. Olha, bonitinho. Ah, é verdade. Nós demos volta pra acompanhar ela. E olha só, era um menino. Era um menino, verdade. Porque é um parque que as pessoas podem fazer eventos, assim. E aí tava um chá revelação. Bacana, tinha 50 pessoas. Aí eu falei, amor, amor, é um chá, espera, espera. Porque é bem na hora de revelar, a gente passou. O Bruno deu a volta, assim. A fumacinha. Uma caatinga, aquela fumaça, né? Já decidiu. Nós tava dentro do carro do outro lado da rua e deu pra sentir a caatinga da fumaça. Falando, não quero essa fumaça no nosso chá. Vamos mudar, vamos mudar. E era menino. E acho que ontem foi um dia muito gostoso. Ontem, com certeza, foi o melhor da semana. E agora mostra a barriga. Então, vamos lá. Tá brincando. Esse vestido não dá pra ver muito, mas ó. É, não dá pra ver muito não. Não, né? Mas que bonitinha, gente. Aqui é minha barriguinha. Essa daqui é minha barriguinha, gente. E não é mais cocô. Não é mais cocô. Não é mais só cocô. Agora é um baby também. Uma graça. Ó, essa é minha barriguinha de... Agora, hoje, oito, sete semanas, né? Sete semanas. É isso, gente. Esse é o nosso diário da gravidez. Da semana cinco e seis. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Saber das novidades. É, provavelmente daqui quinze dias... Não sei, acho que eu vou gravar lá no meu pai. Acho que eu vou esperar pra gravar quando eu voltar. Porque daqui quinze dias eu vou ficar fora ainda. Vamos ficar mais uma semana longe. É. Que daí eu vou pra videira. Vai querer contar com as amiguinhas. Vai querer ficar lá no... É óbvio, né, gente? Como é que eu vou... Aí eu falei, amor, se você vai pra videira, ele tem que voltar. Falei, eu vou ficar. Eu vou ficar mais uma semana. Fica boa. Então eu vou ficar quinze dias fora. Viajando, contando pra família, pras amigas, pra todo mundo. Né? É. Então tá. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Um super beijo. E me siga lá no Insta. E tô postando várias fotos por lá. Porque agora, que vocês já sabem, eu posso postar fotos. Então, não tenho mais desculpa pra não esconder minhas fotos com mano à barriga agora. Um beijo, tchau. Valeu.